Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão, beleza? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem e hoje nós voltamos com Elden Ring, esse jogo que tá viciando o mundo inteiro. E não é à toa, porque o negócio é bom mesmo, cara. O negócio é bom, vicia mesmo. Agradeço vocês que estão vindo, participando das lives que a gente tá fazendo. Tá sendo muito divertido. Tô apanhando pra caramba e tô me divertindo demais com vocês. Muito obrigado. Galera, é o seguinte, mano. Saiu aí uma nova atualização, né? Me parece que saiu ontem, né? Eu atualizei hoje, tá? E de cara eu já vi uma mudança significativa naquilo que mais me incomodava no game. Game Frame, saca? O jogo, o meu, no caso, né? Ele tá setado ao modo desempenho pra gente ter 60 frames no jogo inteiro. Essa é a verdade. Só que dropa demais, dropa demais e essa é uma das minhas reclamações do game, né? Só que dessa vez, pós atualização, me parece que deu bom, mas eu não pude testar no lugar onde eu queria. Então eu tô capturando pra gente ver na prática, na hora, todo mundo junto. Se der bom, beleza. Se não, a gente vai descobrir, né? Peço pra vocês, por gentileza, que já deixem aquele like matadeiro, trucidador, tá? Que auxilia muito o meu trabalho aqui, se ainda não for um inscrito do canal. Fica o convite pra você se inscrever também, se você se sentir confortável com isso. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá? Antes de tudo, deixa eu só colocar aqui na tela pra que vocês possam ver. Tá aqui, ó. Elden Ring Patch Notes da versão 1.0.2, né? Eu vou deixar o link pra que vocês possam ver na íntegra, tá, pessoal? Mas o que me interessa era isso aqui, ó. Principais itens incluídos na atualização. Esse cara aqui, ó. A taxa de quadros fixa cai sobre certas condições. Ou seja, os caras, aparentemente, corrigiram isso, né? Quando eu entrava nessa região, é... Linkrave, eu acho que é o nome, né? Eu sempre... Eu sempre erro, não sei se é o nome correto do negócio, né? Mas toda vez que eu entrava aqui, na hora, na hora, era automático a falta de drop, tá ligado? Caía. Quando eu fazia esse tipo de coisa aqui, assim, ó. Já caía. Eu não saí pra lá, eu não fui explorar. Mas o pouco que eu vi por aqui, cara, tá lisinho, como vocês podem ver. Eu vou pegar o cavalo. Só pra que a gente possa dar um... Um rolezinho aqui, ó. Aqui caía muito. Aqui caía muito. Eu sei que vai dar um pouco de tontura em vocês aí, pessoal, mas, ó... Liso, liso, liso. Vai dar uma tonturinha aí, ó. Mas eu fazia muito isso aqui, ó. E... Nossa, velho! Caía, caía, caía. Eu não tenho contador de frame no Playstation, mas... Mano, não sei te dizer, tá? Se caía pra 30, pra 40, não sei. Só sei que era ruim. Agora, um local onde eu tenho certeza que dava BO... Inclusive, vocês podem puxar na live de ontem aí que nós fizemos, né? Pra quem estiver vendo o vídeo depois, pra live... Pra segunda live de Elden Ring que nós fizemos, foi aqui. Na luta contra esse boss, o negócio ficava feio. Então, vamos dar uma olhada. Eu vou lutar com ele um pouquinho. Só pra gente ver, tá? Como é que tá. E fiquem de olho aí também. Vambora. Se vocês notar a queda, falem pra mim também. Às vezes, no vídeo, eu não noto, né? Na gravação aqui, talvez eu não note. Mas vamos lá. Vambora. 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 Opa, parece que deu uma quedinha ali. Cara, aqui, galera, caía muito. Cara, tá muito melhor. Ai, caramba. Doeu. Vamos lá, meu amigo. Cara, aqui caía muito, galera. Caía muito. Ai. Cara, até agora tá indo bem. O drop, né? A questão de drop e de premio, ele tá indo bem. Eu tô indo ruim pra caramba. Vamos, meu amigo. Ah, já era. Bom, galera. Pelo menos aqui. Deixa passar, deixa passar. Galera, nesse momento, né, de luta com ele e tal, frenética. Cara, caía demais o meu FPS. Dropava demais. Cara, essa aberturinha, quando o meu personagem levantava, levantava tudo travado, mano. Aparentemente, beleza. E eu tô jogando no PlayStation 5, galera. Eu gostaria, principalmente, que a galera do PC comentasse nesse vídeo, tá? Pô, Calil, eu tô jogando no PC. Melhorou lá também, não melhorou. Ó, vamos ver. Geralmente, conforme a gente vai abrindo o mapa, né, vai caindo. Ó, mas até agora, até agora, tá ok. Eu tô sentindo que tá melhor. Ó, ó, ó. Beleza. Galera, eu não sei, não. Tá? Eu não sei afirmar pra vocês, assim, putz. Não caiu nada, nada, nada de zero. Mas, pô, pra mim, pra mim, tá muito mais jogável que antes da atualização. Desculpa ficar fazendo isso, mas é como eu consigo medir, tá, pessoal? Dando volta, assim, ó. Ó, tá lisinho, cara. E isso aqui, meu, era terrível. Bom, é isso, caras. Aparentemente, pra mim, tá ok. Tá super jogável. Mas eu quero a opinião de vocês e quero saber também se no seu console, onde você tá jogando, né? Pô, tô jogando no PlayStation 4 Base, tô jogando no PlayStation 4 Pro, tô jogando no Xbox, tô jogando no PC. Melhorou, não melhorou, tá a mesma coisa. Eu quero saber pra gente poder fazer até um segundo vídeo. Se pá, eu até pego emprestado alguns consoles de amigos pra gente poder testar aqui também, tá? Mas comenta aí, beleza? Se você se sentir à vontade, siga-me nas redes sociais, tá? Os links estão na descrição. Vai ser um prazer tá te vendo lá. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí Se inscreva no canal.